O lixo nas ruas é sempre motivo de preocupação para a administração pública e para a população. Plástico, vidro, metal, papel e outros materiais, quando descartados em locais indevidos, causam poluição visual, prejudicam o meio ambiente e podem provocar a proliferação de doenças como a dengue. Foi por isso que a vereadora Inês Weisemann apresentou um projeto de lei propondo que as pessoas que jogarem lixo fora da lixeira sejam obrigadas a fazer o descarte correto, sob pena de multa. O valor a ser cobrado aos infratores deve ser de meia unidade fiscal de Foz do Iguaçu, ou seja, R$ 42,12. Hoje nós já temos uma lei que pune os motoristas que descartam lixo na rua. Então, esse projeto vem mais para a conscientização do cidadão para que ele ajude a cuidar das nossas ruas, do meio ambiente. Então é mais a conscientização, a ideia não é multar. Mas, se necessário for também, dá autonomia aos policiais, a guarda municipal que aborde as pessoas que estão descartando lixo em qualquer local, em terrenos baldio ou em rua. A matéria estabelece que o valor arrecadado com as multas seja utilizado em ações e campanhas de conscientização e educação sobre o descarte correto do lixo, limpeza urbana e outros assuntos relacionados a este tema. Para a população, multar quem joga lixo no chão é uma boa forma de reduzir esta prática. A senhora acha que quem joga lixo no chão deve ser multado? A senhora acha que é uma boa ideia multar quem faz isso? Com certeza, né? O mínimo que se espera das pessoas é que elas façam a sua parte, né? Se as lixeiras estão na rua, o mínimo é que elas possam jogar o lixo dentro delas. Tá, você tem que ser multado. Tem que entender que cuidar meio ambiente e tudo. É uma boa ideia multar quem faz isso? Sim, tem. Mas se tem consciência. Por quê? Porque tem que cuidar muito do sistema, tem que ter limpeza em tudo, né? Eu até concordo, porque o ser humano hoje, cada dia, está insuportável. Ele não cuida nem na frente da casa dele. Lá na minha frente de casa, joga um lixo no diagrama ali. Eu acho que provavelmente ajudaria, já que muitas vezes as pessoas são movidas pelo dinheiro, né? Quando dói no bolso. Sim, a pessoa vai pensar mil vezes antes de jogar no chão, vai jogar na lixeira. Ainda de acordo com a autora do projeto, uma das maiores preocupações é com o lixo descartado em terrenos baldios. Nós temos vários terrenos baldios na nossa cidade. E as pessoas, elas descartam o lixo naturalmente. Elas chegam de um certo local e descartam ali. Então, não tem morador. Então, também chamar atenção, nesse caso, né? De que não pode ser feito e que ela será responsabilizada se ela continuar fazendo o descarte no local incorreto. Este projeto ainda está tramitando na Câmara Municipal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto